Opa, salve salve galera, beleza? Estou trazendo pra vocês mais um episódio da nossa série de Ark Supreme E olha que maravilha, estamos aqui com o nosso Thorny Dragon Vampiric Porque a gente vai utilizar essa criaturinha maravilhosa hoje pra enfrentar o Boss Magmasauri Isso mesmo gente, vamos utilizar ele pra enfrentar o Boss Magmasauri Porque eu tô achando que ele, cara, ele é um dos mais fortes aqui Certo, que tem o nuclear, o nuclear, como é que fala o nome? Nuclear, ai gente, Ferox, quase que eu não lembro Porém gente, eu tô achando que esse Thorny Dragon é mais forte Porém, não é só por isso que eu vou deixar o nosso Ferox lá Eu vou tá levando o Ferox sim gente, com a gente E ele vai nos ajudar, tá? Ele vai nos ajudar Mas eu vou levar ele no nosso ombro Que é pra gente poder enfrentar esse Magmasauro gente Que cara, eu não sei se vai ser fácil, se vai ser difícil enfrentar esse Magmasauro Mas olha que lindo esse cara maravilhoso aqui Bora levar ele no nosso querido ombro gente Mas pra isso eu preciso esvaziar aqui o inventário dele Que mano, ele tá pesado aqui ó Boa, esvaziei o inventário dele E agora sim gente, olha, vamos que bora aqui ó Só pega aqui uma poçãozinha aqui Pick up Cara, se eu tiver ainda Ai tem sim aqui ó Muito bom E já era cara, só pega ele aqui no nosso ombro Recolhe aí Topzera Nossa, olha como ele fica no nosso ombro gente Que bonitinho véi Caraca, ele fica com uma pedra na mão gente Ô louco véi Oxi, olha lá Oxi, ele ficou com uma Oxi gente, ele ficou com um hambúrguer na mão Que bizarro gente Tá, vou tacar ele aí ó Oxi Agora ele ficou com uma parada na mão gente Aqui ó, bugou velho Caraca, que doideiro mano Ele ficou com um negócio na mão aqui Mas tudo bem Eu só jogo ele de volta Pelo seguinte motivo Opções Aqui temos não é comportamento Vamos deixar a postura dele gente No agressivo gente ó Agressivão E agora sim, recolhe ele No agressivo E simbora Atrás desse É... Magmasauro Gente Cara, eu tô muito louco Pra enfrentar esse magmasauro Bora até ver Espero que tenha um mapa né Se não tiver no mapa Vai me quebrar demais Mas vai ter gente Tenho certeza que vai ter É... Magmasauro né A gente é melhor É mais fácil procurar nuclear né Nuclear Aqui ó Nuclear Magmasauro Boss Tem dois gente ó Tem um aqui no 7340 E tem um ali no 5415 Gente Olha Tão vendo que tão bem na água Isso aqui ó Bem na água Esse daqui É... Esse aqui no 7340 Talvez esteja nesse reino gente Talvez esteja nesse reino Mas eu tenho quase certeza Que não vai estar aqui Vai estar em outro Mas... Bora lá ver se ele tá nesse reino Bora gente Com quem? Vamos com o nosso querido Céu azul Velho Ele é top demais Ele vai ser top pra gente Chegar lá Cadê ele? Céu azul E vamos É o nosso melhor grifo né gente Ele é super rápido Super top Então Bora lá meu querido E olha gente Desde já Já quero pedir aquele like Maravilhoso nesse vídeo Incrível gente Deixa o like Que ajuda demais aqui O mano vagante cara Deixa o like cara Como eu faço com essa mão aqui Não aparece né gente Agora sim Deixa o like Eita Eita Caraca Por aqui gente Ele vai estar lá No set Nossa Ele tá bem longe Mas nosso grifo Ele é tão rápido Que chega lá Muito rápido né Olha só Ele vai estar lá Nossa Ele tá pra cá gente Beleza Beleza Nessa direção aqui Pra falar a verdade Boa A gente tem que tirar o mapa da mão E simbora Muito bom Passando aqui pela essa neve maravilhosa Muito top Já já a gente chega lá No local dele É sete Alguma coisa gente Muito bom Só a gente beirando aqui Chegando na coordenada setenta É pra gente praticamente já ver ele Muito bom Meia sete Aí Ah Tá de sacanagem Velho Ô céu azul Não faz isso comigo Chegue mais perto Para montar Não vou conseguir Tentar chamar ele aqui Acho que ele encosta bastante na água Aí eu consigo subir nele Boa aí Encostou A gente pode Parar Seguir E Bora seu azul Muito bom Ele me derrubou na água Que vacilo Mas e aí gente Vocês estão curtindo aqui Arque Supreme Tá quase chegando ao fim Do Arque Supreme Gente Eu sei Mas cara Foi uma série incrível Olha Já cheguei aqui nos setenta E até agora nada E era mais ou menos Aqui mesmo Que era pra ele estar Gente ó Era pra ele estar nessa área aqui Eu tô achando Que ele vai estar lá em Asgard É gente Eu acho que ele vai estar Em Asgard mesmo Era pra ele estar bem aqui Ele não tá Então ele vai estar lá em Asgard Certeza absoluta gente Que ele vai estar lá em Asgard Então bora lá pra Asgard Pra ver isso gente E ter certeza Sabe que tem outro gente Nem outro Nossa velho Aqui tá lagado demais Tem aqueles bichinhos que lagam aqui Então ó Bora descer aqui Boa E simbora mano Bora lá pra Asgard Cara Que em Asgard É que é o esquema Simbora Ae gente Cheguei aqui em Asgard Tinha dado um TP errado Gente Eu fui parar lá na minha base Mas olha É pra ele estar Por aqui Bora ver aqui ó Setenta Onde vai ser Sei lá embaixo Cara É Não sei se ele vai estar aqui não Gente Fala na real Acho que não Vamos tentar ir Mas acho que não vai ser aqui Que ele vai estar Será possível Que ele vai estar em outro reino Ainda Indo pra cá A gente vai chegar Até os cinquenta Mas isso aqui tem um Dos cinquenta Alguma coisa Talvez a gente vá Nesse dos cinquenta Talvez ele esteja aqui Talvez esse dos cinquenta Esteja aqui É cinquenta Alguma coisa Ó Vamos chegar aqui nos cinquenta Ó Cinquenta é aqui ó Tá Nossa Leg aqui nem é pouco né gente Lagado pra caramba Ok Cinquenta Bora ver aqui de novo aqui É nuclear Nuclear Magmasauro Boss Cinquenta e quatro quinze Tá Cinquenta e quatro quinze Então ó É pra ele estar pra cá né gente Não é pra lá ainda Tá ó Cinquenta e quatro quinze Então bora pra você Estar aqui Esse aqui tá com mais caro De estar aqui gente Cinquenta e quatro quinze Beleza Beleza Bora ver Chegamos aqui Vinte Opa Opa Achei gente Ost E esse aqui tá com Um pouco de vida tirada gente Melhor ainda Olha que top cara Perfeito velho Não Melhor que isso gente Não tem cara Bora enfrentar esse magma Mas antes Por favor gente Deixa esse like maravilhoso aí Nesse vídeo Deixa o like que ajuda De mais um ano vagante Se inscreve aí no canal Se você não for inscrito E bora lá meu querido Feroxinho gente Com a pedra na mão já Então o bicho tá Preparado aqui pra briga E olha Eu não sei se tá sendo Uma boa ideia Eu não peguei ele velho Que vacilo gente Vou ter que voltar lá na base Pra pegar o nosso Tornidragon gente Esqueci dele Base Muito bom Eu esqueci do nosso Tornidragon Então bora Recolher ele lá Agora sim gente É só eu recolher ele E vir pra cá E detonar esse bichinho Coceirinha velho Chata pra caramba Boa Lagou Ae Caraca velho Tp de lá pra cá É muito bizarro Ué velho Cadê ele Ah é O Fabinho velho Nossa gente É um nome tão diferente Cara Ele já tava com a gente Tá Bora dar last remote Já era Cara Vamos ter p desnecessário Foi Vai se fazer o que gente Bora aproveitar Que cara Ele tem que ser melhor Se ele não for melhor Eu troco Pro Pro Nuclear magma Sauros Gente tá Mas eu espero que ele seja melhor Tá Demos a volta aqui Deixa eu pegar só o nosso Querido céu azul aqui Pra gente não esquecer E sim bora gente E agora é hora Da briga mano Eu espero que dê certo Ó O bom do Tornidragon É isso cara Olha isso cara Ah gente Ah cara Pelo amor de Deus gente Eu acho que ele é bem melhor Cara Que a Reaper Olha isso mano Ele tira muita vida Do bicho velho Ele ainda deixa o bicho Toda hora sangrando ali ó Cara legal pra caramba Boa Boa Nossa ele me dá 155 mil só Tá Agora gente Vai lá Magma Sauros Ataca ele Eu não sei se o Magma Sauros Tá atacando gente Ataca Ah Ele não consegue atacar Que dó gente Ele não consegue atacar Tá Mas olha Além do Tornidragon não lagar Ele ataca muito rápido gente Olha isso É bem rápido O ataque dele Boa Olha isso cara Olha o tanto de dano Cara que top Perfeito gente Dá pra explodir o bichão aqui Ligeirinho Ele perde HP Top Bora ver aqui com a pancada Dá 3 milhões Ó E a pancada também Dele é boa gente Ó 3 milhões Cara parece que com a pancada Vai mais rápido Cara ele bate bem rápido Olha lá Bem rápido De 3 milhões Muito bom cara E aqui ó A gente bate É 10 vezes eu acho De 300 mil Aí faz a mesma coisa Eu acho que em questão De quantidade de dano É a mesma coisa A gente morder E usar O ataque com o rabinho Só que o ataque com o rabinho Dá uma impressão De que desce um pouquinho Mais rápido A vida Dá uma impressão Cara Mas olha isso Olha o tanto de dano De 555 mil Muito bom né gente Olha lá Eu tiro Bastante vida Bastante vida mesmo Eu acho que não superou A Reaper Eu acho que não supera A Reaper Isso eu acho que não Realmente Porém É bem forte Muito forte mesmo Ó A gente tá tranquilo Aqui ó Não vamos precisar Nem utilizar a poção De cura praticamente Top demais mano Top demais Bora lá Só falta só 300 mil de vida Mas sinceramente Ó Vamos se afastar aqui gente Bora fazer o teste Ó Eu vou se afastar Tá Tô me afastando aqui Boa Acho que é o suficiente Aqui essa distância Eu vou pegar o Tornidragon Gente E vou colocar aqui A poção de picape nele Ó Coloca a poção de picape nele Joga o nuclear Ferox Não 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 Ah Puta vida Ô vacilo Daqui a pouco Caraca Olha isso Nossa Brutão né Bruto Que só Aí gente Pega esse daqui Bora botar ele Em Neutro Acho que Neutro Já é o suficiente A gente recolhe ele E pega aqui O nosso Ferox Beleza Tá vindo o Magma Sal Gente Vindo com tudo Mas eu não tô com medo não Agora eu acho gente Que o Tornidragon Vai atacar ó Ó Bora mandar ele atacar Aqui ó Aê Agora sim gente Ó lá ó O Tornidragon Ataca Mas olha O Ferox já recebe mais dano E a gente ataca também Olha isso Ah Agora vai bem mais rápido Né Ô louco Mano Estratégia perfeita Ficou melhor ainda Cara A gente tá dando Praticamente 4 milhões Por vez aqui Top Olha lá Nossa Tá descendo igual A água a vida Do Magma Saura Que sem graça Gente Ele é muito fraquinho Já era Velho Meu Deus do céu Ó Tacar a bomba Aqui ó Bomba Nossa Velho Bomba Vai velho A bomba não tá pegando Ó o Magma Saura O O O Ferox sozinho Gente Ele acerta 100% Essa bomba aqui Só que eu não consegui acertar Olha lá ó Vai lá meu querido Gente É eu e o Tornidragon Gente Explodindo ele de dano Velho Top Cara Acabou Perfeito Velho Cara Foi muito fácil Sério Foi muito fácil mesmo Achei muito que ia ser mais difícil E olha Com esse dano Eu acho que eu consigo enfrentar Qualquer Nightmare Gente Qualquer Nightmare Por conta do Do Vampiric no meu ombro E o dano do Ferox Velho Perfeito Cara Só que vocês viram que o Vampiric Ele tanca bem mais Gente Ele Tipo Magma só tava dando Ele deu metade Do dano No Vampiric E a Reaper Em si Eu acho que ela tanca bem mais Talvez Eu não tenho nem tanta certeza Assim Porque a Reaper Parece que ela não tá com aquela Defesa de ser uma Reaper Né gente É bizarro Eu tô rodando por aqui Gente Pra ver se a gente encontra Mais algum Nightmare Nessa área aqui Parece que spawna Bastante Nightmare Gente Mas ó Dessa vez Parece que não tem Cara E tem aqueles carinha que laga Ó lá Achei eles aqui É os vacilos né gente Só serve pra isso Pra lagar Beleza Bora lá Magmaçal Magmaçal não Ferox Opa Nossa E o Ferox do nada Gente Dá um baita de um pulo Mano Isso aqui é divertido Dele né É um pulo Muito top Cara Ó lá Boa E não tem nenhum É Nenhum Nightmare Por aqui Que pena Olha mais Esse cara que laga Que ódio Sai de mim Seus vacilos Que laga o jogo Beleza Aqui ó Nossa Isso aqui E nada é a mesma coisa Hein gente Já era Ó Raptor Nossa velho Esbagacei os Raptors ali Gente Coitadinhos velho Nossa senhora Matou todo mundo Ele é insano gente Esse bicho aqui é insano demais Simbora Eu tô tentando escorrer mais pra cá Só pra ver se a gente encontra aí Algum Nightmare Mas pô Tá difícil velho Quando a gente quer encontrar A gente nunca encontra É típico do Ark Que isso aqui Beleza Essa área aqui é uma área Que eu quase não explorei gente Quase eu não explorei Essa área aqui no jogo Que dó Puuu Aê Gente Não tem nada aqui Cara Que triste Aqui é onde a gente Entra mesmo né Oficialmente Pra Asgard Sai do terminal Aqui ó Caraca Olha que bonito gente Aqui é Nossa É uma cave velho Não é aqui que a gente Sai do terminal Eu acho que é hein Cara que lugar bonito Velho Uma cave zone Só tem bicho aqui Tranquilão né Olha lá Ixi velho Tem uma cara de limbo Isso aqui Ô louco velho Que isso cara Mano Eu não sabia que tinha Esse lugar aqui Cara É uma cave de wyvern Velho Caraca Que da hora Olha lá Vai zoando gente Olha lá Vai vim tudinho As abestaiadas Aqui ó Toma pedrada Aí então Aí velho Taca a pedra Pra trás Boa Acabou velho Não tanca não Vocês estão achando Que é quem aqui Beleza Bora botar lá Pra base gente Ver o que aqui A gente precisa Pra fazer esse magma salve Tá gente Magma salve O boss mano Beleza Base Vagante Só bora gente Eu acho que É basicamente Acho que deve ser Todos os mesmos recursos Né gente Os recursos são os mesmos Muito top Mas cara Sinceramente gente Vai ser top mano Eu quero demais Esse magma salve Ele vai ser a nossa Última criatura Né gente De classe aqui Nuclear E tal Ih cara Bugou o ferrox Vacilo Pega ele aí Beleza E joga ele aqui De volta E o nosso queridinho Aqui gente No nosso ombro Cara Ou curti demais Ele aqui no nosso ombro Primeiro Ele é bem pequenininho Fica bem proporcional No nosso ombro E ele ajuda bastante Aqui cara Curti demais Faz muito sentido A gente estar andando com ele Andar com ele E com a Reaper Na verdade ele e o ferrox É a combinação perfeita Tá Ele e o ferrox É a combinação perfeita Acho que não tem combinação melhor É muito top É um dano bem rápido Né gente Que a gente causa Bruto Muito bom Muito bom mesmo E ó Bora ver aqui Se eu tenho os recursos Para evoluir No caso É essa camaradinha aqui Que vai evoluir Para o nosso magma saldo Gente ó Chegar aqui Ela tá morrendo Deixa eu dar uma poçãozinha Para ela Boa Não deixa ela morrer De jeito nenhum Né gente Top E será que ela vai evoluir Para o magma saldo Já E Falta Fire Blood Delta Blood Evolution Essence Ó Só Fire Blood Delta Blood Cara Literalmente Fire Blood Delta Blood Tá fácil Gente Tá muito fácil Para falar a verdade A gente já pode Farmar hoje Gente Nesse episódio Cara Sinceramente Ó Eu tenho aqui Um pouco Já né De Delta Apex Boa Eu sei que o Ferox Essa aqui é o loot Do Ferox É assim Eu achava que eu tinha farmado Algum Fire Que droga Tá Vamos sair aqui fora Gente É Fire Blood Delta Blood A gente vai encontrar Isso bem fácil Cara Muito fácil Para falar a verdade E o nosso Teresino É a melhor opção Para isso Então já vamos Preparar tudo Gente Cara Para evoluir No próximo vídeo A gente já conseguir Criar o nosso Magma Saur Né gente Muito top O Magma Saur É insano Insano demais Tá Ok Vamos acabar Com todo mundo Aqui Que seja Que é Blood Acho que essa aqui Não dá né gente Porque ele é Voador E ó Já tem um bicho Que laga aqui Meu Deus Ah é um Fire Boa Era isso que eu queria Esse aqui vai de Base E me dá Apex Ixi Não acredito Ah não Esses caras não Sai daqui Sai daqui Boa Acabou Morreu Beleza E agora Vamos acabar Com esse Fire Uma porrada Duas porradas E Boa Ah Tá de sacanagem Não mano Ah gente Ele farmou Velho O nosso O nosso Sub-Bichinho farmou Gente O Vampiriczinho Aqui farmou Vacila Tem outro Fire Aqui velho Ó velho Fica na sua Cara Fica aí velho Quietinho Licença Depois eu te pego Vacilo Aí ó Agora vai Bora lá E tem um Delta ali também Cara E ó Estego é muito bom Cara Boa Ó Uma Duas Três Quatro Cinco E Mais uma Boa Já era 342 Blood Já deu uma boa E aqui tem um Delta Cara Esse Delta aqui é uma só Boa Aqui ó De Delta já foi Agora a gente só precisa de mais de Fire Muito bom Tá pra não esquecer esse carinha aqui Na verdade ele farmou um pouco Bora pegar Tava faltando 300 e pouquinho Lá né De Fire Se ele farmou Nossa Farmou 100 e pouco Perfeito Tá Tá ótimo Acho que agora já deu Vamos lá Dar ATP pra base Base vagante E é isso Agora sim Eu acho que já dá Pra gente poder evoluir O nosso querido Nossa Megalânia Vamos evoluir a Megalânia Pra Magmasauro Cara Olha a demora Pra renderizar minha base Meu Deus Muito bom Tá certo E aqui minha querida Bora ver se você já tem tudo Que você precisa Só bora Vai tudo pra cá Isso aqui E o Delta Cadê o Delta Blade Ficou no Teresino né Teresinosauro Tá Se tá no Teresino A gente consegue puxar Então tá tranquilo Beleza Beleza Então ó Vamos vir aqui Fazer a Evolution Essence Que é essa daqui ó Boa A gente só faz uma Já faz as 10 né Que a gente precisa Muito bom Deixa ela aí E agora a gente precisa do É só disso mesmo né Agora só temos o nuclear É o nuclear Magmasauro So que tá com a gente Muito top Tá aqui ó Fechou cara Olha que coisa maravilhosa Fire Blood Faltou 80 ainda cara Que raiva Eu não acredito Que faltou 80 Blood Beleza Vamos tentar Ir atrás desse Blood aí cara Ah Teresino Não faz isso cara Tá bora dar tempo Lá na base do Andrew Gente que lá tem Bastante coisa né Andrew Lá na base do Andrew Gente tem Muito Como é que fala Bicho Fire E lá a gente vai encontrar O que a gente Tanto precisa Tá aqui É os bicho Fire Pra o Blood E nosso Teresino Também tá morrendo Vamos dar aqui A porção de HP pra ele E abre essa porta Que não abre né Só abre se a gente Descer do Dino Ah tá de sacanagem Pô Andrew Que porta fajuta Cara que não abre pro Dino Aê Boa Até que enfim cara Tá agora a gente Só precisa encontrar Um Fire aqui Não vai ser tão Não é pra ser tão difícil Encontrar Fire aqui gente Os Fire são bem rápidos De encontrar Aqui na base do Andrew Só que como a gente Tá procurando Em específico O Fire hoje Aí não vai ter É bem típico Isso do mod Velho Do Ark em si Completo né Não é só do mod não Isso é coisa Do próprio Ark Quando a gente Quer uma criatura Nunca A gente encontra ela Olha aqui ó Olha que vacilo Não tem velho Ó Cara de bombinha Tem pra caramba Mas quando a gente Tá atrás deles Em si Olha Nossa velho Achei o corpo Velho Do bicho só Perfeito Já peguei os Bloods Necessário Cara qual O nível de sorte Disso velho Que bizarro velho Achei só o corpinho Pra farmar Perfeito Vamos embora agora Vamos voltar pra base E é isso Tá ficando até noite Velho Que top velho Vai ser da hora hein Evolução a noite Vai ser a primeira evolução a noite Aqui Pra nossa querida base E gente Não esquece aquele like maravilhoso De se inscrever no canal Do Mano Vagante Que vai ajudar demais aí Tá Que vai ter salve pra vocês Nesse episódio Muito top Topzera mesmo Cara Muito top mano Tá aqui ó Episódio supreme E é isso Agora sim velho Agora você evolui Não vem com kkkk E Boa Só vai velho Sem muita enrolação Só evolui Minha querida Evolui E mostra seu potencial Olha aí gente Evoluiu Vai lá 3 2 Nossa cara Foi Nem esperou terminar a contagem Lindo gente Olha O nível Dessa Criatura Cara Pelo amor De Deus Cara Isso é muito bonito Velho Cara Sinceramente De todos De todos Esse aqui é o mais lindo Que eu já vi gente De todos Esse é o mais lindo Que eu já vi Diz aí se não é E olha Desde já Deixando o nome desse cara Nos comentários gente Que o próximo vídeo A gente vai farmar com ele E testar todo o seu potencial E é isso gente Agora tá na hora De mandar o salve Para os maninhos aí Que comentaram aí no vídeo Que vai ser gente Um salve aí Mano Para o Grande Doc Dax Dax Grande Dax Mano Muito obrigado aí Por seguir o Mano Vagante Comentar aí nos vídeos Obrigado de verdade Um salve para você Também para o Música Zueira Mano Música Música e Música e zoeira Música e zoeira Isso mesmo cara Um salve para você meu querido Muito top E também Para o grande Mano Corsario Zeus É Corsario mesmo É isso mesmo Corsario Zeus Mano vocês tem uns nomes Meio difícil Eu tenho que ler Porque eu não consigo lembrar E olha que coisas maravilhosas Me seguindo gente Meu Deus Esse cara é muito lindo E é isso gente Agora vamos finalizar Esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham curtido E é isso gente Valeu falou E fui maninhos Tchau Tchau